É uma alegria muito grande para todos nós, pelo aniversário da nossa querida Brasília e que amanhã faz 53 anos, nós podemos comemorar esse aniversário com ações como essa aqui. Por que eu digo isso? Porque nós temos feito incríveis investimentos, grandes obras, vamos entregar inclusive, obras da dimensão do Conselho Nacional Mareca Rincha, ou pelo Paulinho, que está ali, escondido aqui no canto, eu não sei o que, Paulinho, que está ali, quero dizer para vocês o seguinte, nosso departamento central, e dizer que, independente disso, pegar uma volta de uma volta, que é que os próximos três anos da sociedade, os próximos três anos da cidade, os próximos três anos da cidade, os próximos três anos da gente, o nosso povo, o nosso futuro, e cuidamos do ser humano. Isso é a coisa mais importante que tem. É a coisa mais importante. E temos várias ações nesse sentido, escolhemos inclusive o aniversário brasileiro este ano, com o tema da juventude, mas sempre que tem problemas para os jovens, para ocupar os jovens. Então, é realmente um capítulo especial. Eu não vou falar aqui, mas é muito especial mesmo, é cuidar da vida, não é coisa, está em condições de escutar, tem atividade, está ocupado, mas nós desenvolvimentos nós. Agora, aqui, o que nós estamos hoje fazendo aqui? Concretamente, nós estamos hoje lançando mais um parque ecológico, que é o nosso parque ecológico aqui do Iasco Fundo, fazendo um parque que tem dois projetos, foi uma parte de um grande projeto nosso, que é o Cidade de Marcos, a gente tem três parques, de recuperação e uma implantação de 72 parques. O que alguns já estavam, já existiam, fazendo um parque ecológico aqui, e nós vamos envolver ele para funcionar o banca-bateria, e estamos fazendo uma área privada com os recursos de conversão ambiental e florestal, e vamos instalar as condições para se transformar, de fato, em um parque. Um parque para o nosso povo, um parque para vender as condições ambientais aqui, para os nossos nativos, a riqueza genética, de todas as despensas que tem aqui, levar esse apuro, mas ao mesmo tempo que estamos preservando esse patrimônio, natural, nós estamos fazendo, para que a nossa população conviva com esse patrimônio, e tenha uma boa qualidade de vida. o que não é só fazer uma retoma e não, e isso se transforma no grego em um objetivo, você dizia que é para preservar, não, preservar é para o nosso povo, de forma organizada, de qualquer forma, que não é só fazer uma qualidade de vida, que não é só fazer uma qualidade de vida, que não é só fazer uma qualidade de vida, conviver com a família, fazer uma família, para poder passar aqui o fim de semana, praticar aqui uma, fazer as caminhadas, num lugar maravilhoso, como a ter, vai ter aqui, a via, só para a caminhada, do cúbel, vai ter uma via, para a bicicleta, ciclovia, aqui dentro, vamos fazer esse negócio, para ganhar sarda, inclusive um arquiteatro aqui, com a vultura, com a cidade superfícita, porque não tem espaço como esse, fazer aquilo seguro inteligente, inteligente, para os nossos idosos, sem condição de praticar sua atividade física, vamos trabalhar juntos, é um negócio, 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 veja bem, como é que vai, que vai completar, essa belacidade, que não me achou, é uma penetrada, com a humanidade de vida, o que a gente precisa, basicamente, é que ao preservar, se eu marcou, adjuntivamente, ter bom parque, e vai ter a parte de vigilância, toda uma estrutura, que é o uso, autorizado, planejado pela população, para usar o parque, nós vamos com isso, dando o seguinte recado, a partir de agora, o parque é o povo, e ninguém toca dele, não vai ter, não vai ter, especulação que toca em um parque, não vai ter, razão que toca em um parque mais, não vai ter, para a coletividade, para a milhares e milhares de pessoas, e para todo o distrito federal, que vai utilizar o parque, com isso, com a qualidade de vida, com a viagem, acho um fundo bom, para os moradores de hoje, e para o futuro, em excelente qualidade, e a morar, em uma cidade organizada, como essa, com um belo parque deste, para utilizar, com o seu padrão maravilhoso do parque, isso é que garante, a qualidade de vida, do nosso povo, a convivência na família, e, a possibilidade, de fazer atividades, melamente, de atividade física, no ambiente, de saúde, também tem um grande objetivo, entendeu, sabendo isso, que é uma coisa maravilhosa, porque isso, não só para o nosso, não só para a nossa cidade aqui, mas para toda a região, que vai, preservar, esse ambiente que está aí, então, esse é o primeiro objetivo do parque, as pessoas, que estão no parque, por exemplo, podem ficar absolutamente, tranquilos, porque o nosso, o governo, é um governo, fiquiado, é um governo, da transparência, é um governo, que sempre vai colocar, o interesse público, da vida, que qualquer interesse privado, mas será incapaz, de prejudicar alguém, e eles, tem que dar uma solução, para os problemas, que enfrentam, enfrentam o problema, dá a solução, para o problema, mas não deixa ninguém, avalorado, porque, sabe, a transição, porque está na transição, que é a claridade, porque já veio, uma coisa do passado, que já estava complicada, a gente reconhece, isso, enfrenta, pensa com as pessoas, e apresenta a solução, digna correta, inclusive, com um acordo, com o que o interesse geral, do curso, tem que poder falecer, e essa região toda, que agui a sua densidade democrática, vai ter um novo parque, uma possibilidade, uma qualidade de vida, fantástica, para todo mundo, para toda a população, por isso que é maravilhoso, e não é brincadeira, então, nós vamos fazer, o investimento aqui, são 2 milhões de meses, vamos fazer o parque, 2 milhões, pessoal, por esse ano, nós já estamos investindo, um pouco mais de 3 milhões, em plástico, isso nunca aconteceu, em 20 mil, em 20 mil, o investimento, para fazer o investimento desse, é que nós encaramos, que é o máximo do governo, e isso é fundamental, mas é a qualidade de vida, da nossa população.